E ontem à noite foi realizada a sexta edição do Startup Green de Rio Preto. Olha, empresários conheceram um pouco sobre uma startup que nasceu na cidade e se fundiu a uma grande rede delivery food nacional. Olha só. Gabriel é o palestrante da noite do Startup Green de Rio Preto. Ele é o fundador de um delivery food que nasceu na cidade e chegou a movimentar 2 milhões e meio de reais por mês. Sucesso que chamou a atenção de um aplicativo nacional. As duas empresas se fundiram e hoje são uma das cinco maiores do segmento no mundo. É tudo muito dinâmico, essa área de tecnologia, se a gente perder um pouquinho de atenção, a carruagem passa e a gente acaba perdendo o timing das coisas. Estratégia, planejamento, são palavras-chave quando o assunto é startup e são durante as palestras que muitas ideias e novos negócios surgem. Vai poder conhecer muitos outros empresários, quem ele pode trocar ideias, trocar experiências, pedir indicações e isso pode abrir um leque de oportunidades para a empresa dele. Rio Preto foi a 12ª cidade do Brasil a ser escolhida para acolher o Startup Green, iniciativa do Google for Entrepreneurs presente em 120 países. Os encontros são realizados uma vez por mês e contam com o patrocínio do SBT Interior. É uma área que nos interessa, a área da tecnologia, esse público que participa dos eventos, para que eles tenham mais contato com a marca SBT e com todas as iniciativas que nós estamos tendo na expansão do negócio, televisão, indo para outras plataformas, para outras mídias. Robson participa desde o primeiro evento e já fez bons negócios. Essa opção de estar aqui e fazer o network é fantástico, porque aqui gera bons negócios. Então acho que essa é uma ideia que eles tiveram que foi fantástica para nós, uma oportunidade de fazer bons negócios.